A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Dani, sou esposa de Eduardo, sou líder em treinamento do PG Refúgio da Rede de Casais, e hoje eu os convido para ler comigo Isaías, do capítulo 10 ao capítulo 13. Segue comigo a leitura. Ai dos que decretam leis injustas dos escrivões que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros nos dias da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorreis para obter socorro e onde deixarei a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra a nação hipócrita e contra o povo do meu furor, e darei ordem para que lhe roube a presa. E lhe tome o despojo, e ponha-se a ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que lhe não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus princípios todos eles reis? Não é calno como carquemis? Não é amate como arpade e samaria como damasco? A minha mão alcançam os reinos dos ídolos. Ainda que as suas imagens de esculturas eram melhores dos que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz em Samaria aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém aos seus ídolos. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Cira, e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto, disse, com a força da minha mão fiz isto e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e, como valente, abati os que se sentavam sobre os tronos. E achou na minha mão as riquezas do povo como a um ninho, e como se ajuntavam os ovos abandonados. Assim, eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se bordão movesse aos que levam, ou a vara se levantasse como não é um pedaço de madeira. Pelo que o Senhor, o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e, debaixo da sua glória, ateará o incêndio como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e da sua sarça em um dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia a porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que o menino as poderá contar. E acontecerá, naquele dia, que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o santo de Israel, em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Porque, ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordada de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, não temas, povo meu, que habita em Sião, a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para o consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo com a mantaça de Midian junto à rocha de Oreb e com a sua vara sobre o mar que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Ayate, já vai passando por Migron e em Mikmaz lança a sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Jeba, já Ramá treme e Jebea de Saúl vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó lais, ó tu pobre Anatote. Já Madmena se foi. Os moradores de Jebim vão fugindo em bandos. Nesses mesmos dias parará em Nobe, acenará com a sua mão ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbastará os ramos com violência e os de alta estatura serão cortados e os altivos serão abatidos e cortará como um ferro a espessura da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Capítulo 11. E o Espírito de sabedoria e de inteligência e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo as vistas dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra e ferirá a terra com a vara da sua boca. E com os sopros dos seus lábios matará o ímpio e a justiça será o cinto dos seus lombos e, a verdade, o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará e o bezerro e o filho do leão e a né de ovelha viverão juntos e o menino pequeno os guiará. A vaque e a ursa passarão juntas e os seus filhos juntos se deitarão e o leão comerá a palha como o boi. E brincará a criança no peito sobre a toca da Aspire e o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé posta por pendão dos povos e o seu lugar de repouso será glorioso. Porque ela acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sinar e de Amat e das Ilhas do Mar. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filhos teus ao ocidente e junto despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moab lançarão as mãos e os filhos de Amon lhe obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento e ferindo-o dividiloá em sete correntes que qualquer atravessará com descalços. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem na Síria como sucedeu em Israel no dia em que subiu para a terra do Egito. Capítulo 12 E dirá naqueles dias Graças eu te dou, Senhor, porque ainda que tirastes contra mim a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação Eu confiarei e não temerei porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação E vós com alegria tirarei águas das fontes de salvação E direi, naquele dia Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome tornai manifestos os teus feitos entre os povos e contai o quão exelso é o seu nome Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas Saiba-se isso em toda a terra Exulta e canta de gozo O habitante de Sião Porque grande é o santo de Israel no meio de ti Capítulo 13 Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amoz Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado Levantai a voz para eles E ensinalhei com as mãos Para que entrem pela porta dos príncipes E dei ordens aos meus santificados Sim, eu já chamei os meus valentes para a minha ira Que os exultam com a minha majestade Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes Semelhante à de um grande povo A voz do rebulício de reinos e de nações já congregadas O Senhor dos exércitos passa em revistas O exército de guerra Já vem uma terra de longe Desde a extremidade do céu O Senhor e os instrumentos da sua indignação Para destruir toda aquela terra Ui vai, porque o dia do Senhor está perto Vem todo o poderoso como assolação Pelo que todas as mãos se debilitarão E o coração de todos os homens desanimará E assombrar-se-ão e poderar-se-ão eles dores e ais E se angustirão com a mulher perturiente Cada um se espantará do seu próximo O seu rosto será rosto flamejante Eis que o dia do Senhor vem Horrendo, com furor e ir ardente Para pôr a terra em assolação e destruir os pecados dela Porque as estrelas do céu e os astros Não os deixarão de brilhar a sua luz O sol se escurecerá ao nascer E a lua não fará resplandecer a sua luz E visitarei sobre o mundo maldade Sobre os ímpios a sua iniquidade Farei cessar a arrogância dos atrevidos E abaterei a soberba dos tiranos Farei que um homem seja mais precioso Do que ouro puro E mais raro do que ouro fino de Ofiro Pelo que farei estremecer os céus E a terra se moverá do seu lugar Por causa do furor de Deus dos exércitos E por causa do dia da sua ardente ira E cada um será como a corça Que foge e como ovelha que ninguém recolhe Cada um voltará para o seu povo E cada um fugirá para a sua terra Todo o que for achado será transpassado E todo o que for apanhado Cairá a espada E as suas crianças serão despedaçadas Perante os seus olhos As suas casas serão saqueadas E a sua mulher de cada um violada Eis que eu despertarei contra eles os medos E não farão caso da prata Nem tampouco despejarão o ouro E os seus arcos despedaçarão os jovens E não se compadecerão os frutos do ventre O seu olho não poupará os filhos E a Babilônia O ornamento dos reinos A glória e a soberania dos caldeus Será como Sodoma e Gomorra Quando Deus a transtornou Nunca mais será habitada Nem reedificada De geração em geração Nem o árabe amará ali a sua tenda Tão poucos pastores ali Forão deitar os seus rebanhos Mas as feras do deserto repousarão ali E a sua casa se encherá de horríveis animais E ali habitarão os avestruzes E os sátiros Pularão ali E as feras que uivarão e gritão Umas às outras nos seus palácios vazios Como também os chacais Os seus palácios de prazer Pois bem perto já vem chegando o seu tempo E os seus dias não se prolongarão Amém Convido os irmãos a orar comigo nesse momento Senhor Jesus, irmão do Pai Santo e maravilhoso é o teu nome, Jesus Nesse momento agradecemos e te louvamos, Jesus Pela tua santa e bendita palavra, Senhor Muito obrigada pela tua palavra, Senhor Que todos os dias vem de encontro aos nossos corações Que ela continue, Pai, nas nossas vidas Fazendo morada e guarita nos nossos corações E que todos os dias o teu santo espírito Possa nos constranger acídico daquilo Que o Senhor quer nos transformar Eu te agradeço e te louvo Em nome de Jesus Amém Muito obrigada, irmãos, por acompanhar Deus abençoe Amém 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 Obrigado.